Ações que, senhor presidente, por gentileza, senhor presidente, por gentileza, nesse momento, então, você está desatando? Não pode falar, 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 você tem que se particular, se ele se chama e me pode, não pode falar, não pode falar. Por gentileza, olha e chama o policial dentro ali, vem para a polícia, não pode falar. Esse, eu venho aqui, eu gostaria de me falar, o senhor me faz. Presidente, o dirigimento da casa não permite, ninguém fala, o senhor me faz, não pode falar, 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 depois, tem que se ver, depois você fala, eu tenho que fazer, não sei o que fazer. Eu tenho que falar, Paulo, existe um regimento nesta casa que já foi tratado sobre isso, como é que eles, espera aí. Tem muitas coisas a resolver O Bolsonaro não pode falar com a exceção Tem um regimento Não pode falar com a exceção Tem um regimento a casa Ele simplesmente Presidente, eu estou roubando Não pode falar Paula, por favor, sente-se ali Vai ter que te chamar independentemente Você não é uma criança independentemente Você tem que esperar Você tem que esperar